Salto dos teclas ouviu, essa é o lançamento do vaqueiro, salto dos teclas ouviu, a ponta pra tocar, o som dos palidões Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino, valeu boi, sou um vaqueiro campeão, valeu boi, eu já botei em boi na poxa Agora eu vou pegar as gatas dentro do meu caminhão Chama seu doidinho, olha o parceiro todo aqui, o logradou Vai descendo, vai trabalhando o vaqueiro Sou um vaqueiro criado no meu sertão, tem vaquejadas e corridas de morão No meu carro alerro o anjão, nas vaquejadas sempre fui o campeão Na sexta-feira aí começo o desmatelo, whisky Red Bull levo pro meu caminhão Uma mensagem no Facebook, no WhatsApp, ouvindo nas novinhas pra fazenda do patrão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino, valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei em boi na poxa, agora eu vou pegar as gatas dentro do meu caminhão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino, valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei em boi na poxa, agora eu vou pegar as gatas dentro do meu caminhão De aço, C2 Essa é a busca do vaqueiro, os altos teclados Vai desenhando, vai trabalhando, representando o vaqueiro Aceita que o vaqueiro chegou negrão Sem o duro dos teclados, o rei dos paredões Sou um vaqueiro criado no meu sertão, tem vaquejadas e corridas de morão No meu cavalo derrubo o gol no chão, nas vaquejadas sempre fui o campeão Na sexta-feira aí começo o guirman pelo brisque Red Bull, levo pro meu caminhão Mando mensagem no Facebook, no WhatsApp, ouvindo as novinhas pra fazenda do patrão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino, valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei em boi na poxa, agora eu vou pegar as gatas dentro do meu caminhão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino, valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei em boi na poxa, agora eu vou pegar as gatas dentro do meu caminhão Valeu meu parceiro, o avô dos traduções e eventos Essa é o nosso evento do vaqueiro, bota pra descer legal Vai descer, vai trabalhando, representando o vaqueiro, céu do dos teclados Céu do dos teclados, céu do dos teclados, viu? Olha o vaqueiro, chegando meu irmão, joga pra cima A garupa do vaqueiro, só anda mulherão Vaquejado é meu esporte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o gol no chão A mulher ainda gosta do vaqueiro campeão Calma vaqueiro, calma vaqueiro É que me esporta de ouro, né? Você já tomava, olha o meu parceiro Cicero André Olha o vizinho Eu pego o chicote e meu jupão, eu corro vou de mato Vaqueiro, bota é bom, pega a morena pelo laço Bota pra vaquejada, sem o seu alazão A missão do vaqueiro é botar o gol no chão Depois da vaquejada, tá todo mundo Beba a mulherada, tá firmada na garupa do vaqueiro E na garupa do vaqueiro, só anda mulherão Vaquejado é meu esporte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o gol no chão A mulher ainda gosta do vaqueiro campeão Mas na garupa do vaqueiro, só anda mulherão Vaquejado é meu esporte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o gol no chão A mulher ainda gosta do vaqueiro campeão Ei vaqueiro, chama-nos, espera que é sucesso, todos os espectadores ao rio Olha o piseiro, alguns produções e eventos, chama-se o rodinho Bote meu jimão, que com o robo do mato, vaqueiro quando é bom pega a morena pelo laço Bote pra vaquejada, sem o seu alazão, a missão do vaqueiro é botar o buchão Depois da vaquejada, dá todo mundo beba, a mulherada tá firmada na garupa do vaqueiro E na garupa do vaqueiro, só anda mulherão, vaquejada é bem forte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o buchão, a mulherada gosta do vaqueiro, campeão Mas na garupa do seu, só anda mulherão e vaquejada é bem forte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o buchão, a mulherada gosta do vaqueiro, campeão De aço silêncio, o som dos palidões Virei vaqueiro, tá na moda, já comprei o meu cavalo, já gansei as minhas notas Virei vaqueiro, tô com revaquejado, não derrubei bolo, jamais já ganhei a mulherada A crise da tão grande que já me pegou, e não foi no dinheiro, foi no amor Há quanto tempo que eu não tenho namorada, resolvi o problema, vaqueiro eu vou virar Vou fazer uma balada de vaqueiro, virar um vaqueiro atualizado Virei vaqueiro, tá na moda, já comprei o meu cavalo, já calsei as minhas botas Virei vaqueiro, tô com revaquejado, não derrubei bolo, chama já ganhei a mulherada Virei vaqueiro, tá na moda, já comprei o meu cavalo, já calcei as minhas botas Virei vaqueiro, voltou revaquejado, não derrubou no chão, mas já ganhei a mulherada A crise tá tão grande, que já me pegou, que não foi do dinheiro, foi do amor Há quanto tempo que eu não tenho namorada, resolvi o problema, vaqueiro eu vou virar Vou fazer uma balada de vaqueiro, virar um vaqueiro atualizado Cantando as vaquejadas, gastando meu dinheiro, logo a mulherada encosta do meu lado Virei vaqueiro, tá na moda, já comprei o meu cavalo, já calcei as minhas botas Virei vaqueiro, voltou revaquejada, não derrubou no chão, mas já ganhei a mulherada Virei vaqueiro, tá na moda, já comprei o meu cavalo, já calcei as minhas botas Virei vaqueiro, voltou revaquejada, não derrubou no chão, mas já ganhei a mulherada O som dos paridões Virei vaqueiro, meu vaqueiro E derruba o boi no chão O vaqueiro Meu vaqueiro O vaqueiro campeão Essa vai pra mim, vaqueirão Agora meu parceiro, todo black Busca sua, meu patrão Subir e dar pisar Seio com os teclados O rei dos paridões Pode acender os trabalhos representando o vaqueiro O vaqueiro O vaqueiro Meu vaqueiro Me derruba o boi no chão O vaqueiro Meu vaqueiro O vaqueiro campeão Todo dia Acorda Cedinho Pega seu chapéu E jibão Seu cavalo Tá selado Essa é Minha paixão Alegria Do Zé Hilton É derruba O babu no chão O vaqueiro Meu vaqueiro Me derruba o boi no chão O vaqueiro Meu vaqueiro O vaqueiro campeão Me derruba o boi no chão O vaqueiro O vaqueiro O vaqueiro campeão Todo dia Acorda Cedinho Pega seu chapéu E jibão Seu cavalo Tá selado Essa é Essa é Essa é Minha paixão A alegria A alegria A alegria O vaqueiro É derruba o boi no chão O vaqueiro O vaqueiro Meu vaqueiro E derruba o boi no chão O vaqueiro Meu vaqueiro O vaqueiro O vaqueiro O vaqueiro Sem o tom dos teclados O rei dos palenóis E no caminho do vaqueiro Vamos se desmantelar Aqui é três rinho Uma caminhão Hotel e bar Tem cama Banheiro Televisão E a mulher De todo tipo E cachaça Não vai faltar O som dos paridões Chego na vaquejada Com o paredão ligado Com o zéu Tudo sacado Pra ninguém ficar parado Meus cavalos São top Sou o vaqueiro Testado na mulher Eu dou a roxa E na moeda Eu dou a bala Se liga a mulherada Que o vaqueiro chegou Rico, bonito e cheiroso E doido Pra dar amor Eu já bati assim Agora é só condição É uma mulherada E rolar pro meu caminhão E no caminhão do vaqueiro Vamos se desmantelar Aqui é três rinho Uma caminhão Hotel e bar Tem cama Banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo E cachaça Não vai faltar E aí meu parceiro E aí meu parceiro de aspiração É bom demais Alves Produções E evento Olha o vaqueiro chegando Chego na vaquejada Com o paredão ligado Com o zéu Tudo sacado É pra ninguém ficar parado Meu cavalo São top Sou um vaqueiro Testado E na mulher Eu dou a roxa E na moeda Eu dou a bala Se liga a mulherada Que o vaqueiro chegou Rico, bonito e cheiroso E doido pra dar amor Eu já bati assim E agora é só condição É uma mulherada E vou lá pro meu caminhão E no caminhão do vaqueiro Vamos se desmantelar Aqui é três rinho Uma caminhão Hotel e bar Tem cama Banheiro Televisão e ar Mulher de todo tipo E cachaça Pra nós tomar Mas no caminhão do vaqueiro Vamos se desmantelar Aqui é três rinho Uma caminhão Hotel e bar Tem cama Banheiro Televisão e ar Mulher de todo tipo E cachaça Não vai faltar Ei, vaqueiro do meu Brasil Estamos juntos e misturados Elos dos Teclados ao vivo Equipe dos Curumim Bora ver o parceiro de Galma Equipe Espada de Ouro Meu parceiro Cisandré Dança, gatinho Dança Zenilton dos Teclados O rei dos paredões Dá pra ver de longe Que tem vaquejada A moleira sobe E o chicote instala Mulher pra todo lado E de bota chapéu Tem lura, tem morena Dos olhos do cor de mel Logo tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo selado Mulherada grita Da arte bancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Vai descendo, vai trabalhando Representando o vaqueiro Os olhos do teclado Meu patrão Vou lá ouvir as produções De evento Esse é a moral Dia a suceder E dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe E o chicote instala Mulher pra todo lado E de bota chapéu Tem lura, tem morena Dos olhos do cor de mel Logo tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada grita Da arte bancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Agora meu parceiro Cícero André Equipe espada de ouro Eita festa bonita Festa de vaquejada O som dos paredores Bota furando meu irmão Gosta da sacanagem né Dança, gatinho, dança O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder O seu vaqueiro chora Ei, vaqueiro do meu Brasil Tamo junto e misturado Alto dos teclados Zilton dos teclados O rei dos paredões Diz não, não vá embora Se não vou sofrer O que é que eu vou fazer Se eu te perder agora Pensa em nossa história Na nossa paixão O meu coração Não pode te perder Se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder O seu vaqueiro chora Bora meu parceiro Ribonildo Tá chegando em Minas Gerais Meu irmão Bora de ar, produção De ar sucederes O som dos paredões Eu já me declarei Em forma de canção O meu coração Quando te entreguei E apaixonei Quando te vi na hora Diga que me adora E não vai me esquecer Se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se eu te perder O seu vaqueiro chora Eita vaqueiro Vai encher me derramando Não diga nem brigando Que vai me deixar Eu não quero brigar E acabar chorando Ou dormir sonhando Em sonho de beijo Vem me dar um beijo E nunca vai embora E longe de você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se eu te perder O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se eu te perder O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder O seu vaqueiro chora Oh festa bonita É festa de vaquejar Ação enchendo e derramando Bora meu parceiro De azul produção Aceita que o vaqueiro Pegada de vaqueira, eles tiram o fazendeiro Festa de vaqueira, já delas sabem que eu sou o primeiro Gadeu bota no chão, mulher boa no colchão Daquelas que tiram o dá em cima do paredão Hoje tem vaquejado, eu já tô correndo pra lá A festa só começa quando o vaqueiro chega O chicote vai estralar, caçam na minha mesa Elas só bebem o de par, o chicote vai estralar Começou o relógio, para, eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar, caçam na minha mesa Elas só bebem o de par, o chicote vai estralar Começou o relógio, para, eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar Olha o vizê, olha o suí Vai dezeno, vai trabalhando, representando o vaqueiro Zé, eu tô todo mundo, quero meu irmão De Aço C2, o som dos paredões Pegada de vaque, eles tiram o fazendeiro Festa de vaquejado, elas sabem que eu sou o primeiro Gadeu bota no chão, mulher boa no colchão Daquelas que tiram o dá em cima do paredão Hoje tem vaquejado, eu já tô correndo pra lá A festa só começa quando o zéu chega O chicote vai estralar, caçam na minha mesa Elas só bebem o de par, o chicote vai estralar Começou o relógio, para, eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar, caçam na minha mesa Elas só bebem o de par, o chicote vai estralar Começou o relógio, para, eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar Olha o misericórdia do vaqueiro Alô, alô pra galera, vaqueiro do meu círculo São Jorge Ô, vaqueiro é macoté É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com blu em marro de arte, mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com blu em marro de arte, mulher Chama o vaqueiro Zé, o Dudu está claro, cantando pra vaqueiro É o que o vaqueiro gosta Vem da rolé do meu cavalo, bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda, top e é luxúria Vem da rolé do meu cavalo, bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda, top e é luxúria Tem um cem mil cabeças ligado na fazenda Em Goiás a mulherada vem por ti com o papai Tem um cem mil cabeças ligado na fazenda Em Goiás a mulherada vem por ti com o papai Ah, que dúvida cruel, não sei no que vou passear Na minha Ferrari, no Mostango, no Jaguar Num rebote, 20 Ross, 4 de milha lazão Cheio de nato sem a festa no meu caminhão É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer, mesa com blu em marro de arra de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com blu em marro de arra de mulher Bora vaqueiro! Vai descendo, vai trabalhando, vai descendo Vem da rolé do meu cavalo, bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda é top Vem da rolé do meu cavalo, bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda é top, ele é luxura Tenho cem mil cabeças ligado na fazenda Em Goiás a mulherada vem curtir com o papai Tenho cem mil cabeças ligado na fazenda Em Goiás a mulherada vem curtir com o papai Ah, que dúvida cruel, não sei no que vai passear Na minha Ferrari, no Mostango, no Jaguar Num rebote de roscoa, de milha lasão Cheio de rosa, sem a festa no meu caminhão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com blu em marro de arra de mulher É o que o vaqueiro quer Mesa com blu em marro de arra de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com blu em marro de arra de mulher Mesa com blu em marro de arra de mulher Mesa com blu em marro de arra de mulher Mesa com blu em marro de arra de mulher Mesa com blu em marro de arra de mulher Mesa com blu em marro de arra de mulher Mesa com blu em marro de arra de mulher Mesa com blu em marro de arra de mulher Mesa com blu em marro de arra de mulher Mesa com blu em marro de arra de mulher Mesa com blu em marro de arra de mulher Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba bolo no chão Eu sem você não dá não Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei no amor É que nada deu certo, eu acho que levei um zero Pro loco, tô quem falou É sério o boi Mas cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba bolo no chão Eu sem você não dá não Mas cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba bolo no chão Eu sem você não dá não Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor É que nada deu certo, eu acho que levei um zero Logo tô quem falou É zero, boy! Mas cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Faqueiro sem cavalo não derruba bolo no chão Eu sem você não dá não Mas cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Faqueiro sem cavalo não derruba bolo no chão Eu sem você não dá não Meu parceiro de aço produções Ei, vaqueiro vem testado Arrocha! Para meu parceiro Luciano do Paredão Divulga ele com força, meu patrão Céu do dos teclas no vivo cantando pra essa vaquerama É fácil, é fácil igual estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil, é fácil igual estrela no céu É contar o meu gadinho Essa vai pra vaquerama Essa vai pra vaquerama Céu do dos teclas no vivo Chama na pisada Seu doidinho, vá! Prode de carro importado Mansão pra do lado De cair na conta Eu tô contado Recado Um entorra na alta Tô espalhado na capa Não tem momento em vento Só não fico na ressaca não Avião acabou de pousar Trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá Tô fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Tô fazendeiro Enquanto tô gastando no chão Já nasceu mais uns dois É fácil É fácil Igual estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil É fácil Igual estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil É fácil Igual estrela no céu É contar o meu gadinho Esse é o do teclas no vivo Meu parceiro de acende Gravando tudo ao vivo E bota tudo aqui com nós Meu parceiro Pronto de carro importado Mansão pra do lado De cair na conta Eu tô contado Recado Um entorra na alta Tô espalhado na capa Não tem momento em vento Só não fico na ressaca não Avião acabou de pousar Trazendo as gata Hoje a festinha na fazenda Aqui tem papel É pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar Como é que tá Tô fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Tô fazendeiro Enquanto tô gastando no chão Já nasceu mais uns dois mil É fácil Igual estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil É fácil Igual estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil É fácil Igual estrela no céu É contar o meu gadinho Essa vai pra vaquenela do cinto Terra nova Um abraço moral Usando os teclados Vaquenela do cinto Cacimba Velha Tá com a gente aí Valeu Um abraço Alô meu patrão Alô meu patrão Sérgio Pedra Esse paredão é rocha Meu patrão Xandão pra estourar Xandão pra estourar Na conta um milhão Muito gado no pasto Eu sou vaqueiro Ostentação Fazenda nos estates Ferraria avião Comigo agora é luxo Eu sou vaqueiro Meu patrão Olha meu parceiro de acender Chegou o fim de semana Arrumo um esquema E chamo a galera Para farrar na fazenda Dez caixas de uísque Quatro grades de cerveja Me fica o rapariga Dançando em cima da mesa Não vai se preocupar Dinheiro não é problema não Quem tá bancando tudo É o vaqueiro Meu patrão Não vai se preocupar Dinheiro não é problema não Quem tá bancando Tudo é o vaqueiro Xandão pra estourar Na conta um milhão Muito gado no pasto Eu sou vaqueiro Ostentação Fazenda nos estates Ferrari avião Comigo agora é luxo Eu sou vaqueiro Meu patrão Xandão pra estourar Na conta um milhão Muito gado no pasto Eu sou vaqueiro Ostentação Fazenda nos estates Ferrari avião Comigo agora é luxo, eu sou vaqueiro, meu patrão Chegou o fim de semana, arrumou o esquema E chamou a galera para a parra na fazenda Três caixas de uísque, quatro grades de cerveja E cinco rapariga dançando em cima da mesa Não vá se preocupar, dinheiro não é problema não Quem tá mancando tudo é o vaqueiro, meu patrão Não vá se preocupar, dinheiro não é problema não Quem tá mancando tudo é o vaqueiro Xandó pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasto, eu sou vaqueiro, ostentação Fazenda nos estates, ferraria, avião Comigo agora é luxo, eu sou vaqueiro, meu patrão Xandó pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasto, eu sou vaqueiro, ostentação Fazenda nos estates, ferraria, avião Comigo agora é luxo, meu patrão Tchau, tchau Bora mesmo, Raquel, amo do Logradou Bora meu parceiro Tony Chama, vaqueira Vamos chamar mais um pra vaqueira, meu patrão Todo mundo sabe que eu vim no interior Me criei na fazenda, eu sou maturto e sem dor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão Deseta as grama de ouros, tem aqui do meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Vejosos ficam loucos, porque já sabe Eu vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Eu vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Todo mundo sabe que eu vim no interior Me criei na fazenda, eu sou maturto e sem dor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão Deseta as grama de ouros, tem aqui do meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Vejosos ficam loucos, porque já sabe E o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado E o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado E o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado E o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Olha meu parceiro Alves Produção Eu briguei com mineirinha Mineirinha foi embora Me deixando aqui sozinho É tristeza toda hora A saudade dói demais Que até meu cavalo chora Ela desapareceu Não tive notícia dela Meu cavalo entristeceu Sem ela na minha cela Se eu encontrar mineirinha Eu vou me casar com ela Já anunciei no rádio Paguei pra meu locutor Para anunciar o mundo O tamanho da minha dor Mineirinha, esse vaqueiro Não vive sem teu amor Se estiver me ouvindo Tenha de mim compaixão Me tire dessa amargura Não aguento solidão Mineirinha, me perdoe Voltar pro meu coração Sou vaqueiro apaixonado Minha paixão verdadeira O vestido delicado Guardei para a vida inteira Quem um dia vai usar Vai ser a minha mineira Essa vai pra toda vaqueira do meu Brasil Especialmente pra Jorvieira Vaqueiro, Redigan Dança, gatinho, dança Hoje vai ter farra Na minha fazenda E o paredão Já começa a tocar Já tem boi na brasa Gente que na água Cavalo bom pra mulherada passear Calma, vaqueiro! Eita, menino Seu dos teclados Cantando com essa vaqueira do meu Brasil Bora meu parceiro Cargo no paredão Divulgo de com força Meu patrão Patrão Hoje vai ter farra Na minha fazenda E o paredão Já começa a tocar Já tem boi na brasa Gente que na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra Na minha fazenda E o paredão Já começa a tocar Já tem boi na brasa Gente que na água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião cruzou Tá cheio de mulher Só convidei a atriz Veja como é que é Preparei a bebida É farra o dia inteiro Zéio tá chegando O caminhão do vaqueiro A farra começou Com banho do de pá As mina tão dançando Em cima da minha jaguar O drone está no ar Filmando desmantelo Aqui o motel calanga A cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra Na minha fazenda E o paredão Já começa a tocar Já tem boi na brasa Gente que na água Cavalo bom pra mulherada Passear Hoje vai ter farra Na minha fazenda E o paredão Já começa a tocar Já tem boi na brasa Gente que na água Cavalo bom pra mulherada Passear Eita vaqueiro do meu Brasil Estamos chegando De conforça Zéio dos Teclaro Vivo Bora meu parceiro Mandar um buceta E salgueiro Um abraço meu patrão Hoje vai ter farra Na minha fazenda E o paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Gente que na água Cavalo bom pra mulherada Passear Hoje vai ter farra Na minha fazenda E o paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Gente que na água Cavalo bom pra mulherada Passear E o avião fusil Tá cheio de mulher Só convidei a atriz Veja como é que é Preparei a bebida É farro o dia inteiro Zéio tá chegando Com o caminhão do vaqueiro A farra começou Com banho de ouro de pá As meninas tão dançando Em cima da minha jaguar O drone está no ar E o mando desmatelo Aqui o motel calanga A cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra Na minha fazenda E o paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Jesque na água Cavalo bom pra mulherada Passear Hoje vai ter farra Na minha fazenda E o paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Jesque na água Cavalo bom pra mulherada Passear Eita céu do dos teclados Rocha Alô pro meu parceiro Hermes César de Barbalha Chama legal Vai descendo Vai trabalhar meu parceiro Chama de as produção Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita É um vaquero estourado Ei vaqueiro do Brasil Chama Olha o vaqueiro Ele tem dinheiro É o filho do patrão Do fazendeiro Todo final de semana Sai pra vaquejada Gasta muito dinheiro E agarrar a mulherada Chapéu na cabeça Bota estilosa Chicano na mão A mulherada gosta A turma sexta-feira Não quer saber de nada Prepara seus cavalos E vai correr nas vaquejadas Vai, 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 vai Correr nas vaquejadas Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita É um vaquero estourado Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita É um vaqueiro estourado Eita menino Certo dos teclados Vivo O vaqueiro acha em passão Ele tem dinheiro É o filho do patrão Do fazendeiro Todo final de semana Sai pra vaquejada Gasta muito dinheiro E agarrar a mulherada Chapéu na cabeça Bota estilosa Chicado na mão A mulherada gosta Toda sexta-feira Não quer saber de nada Prepara seus cavalos E vai correr nas vaquejadas Vai, 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 vai Correr nas vaquejadas Vai, 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 vai Correr nas vaquejadas Vai, 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 vai Correr nas vaquejadas Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita É um vaqueiro estourado Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita É um vaqueiro estourado Chã! Ora meu parceiro Sonho do paredão Ando logo na noite Vivo de com força Meu patrão É da vaquejada Puba para o hotel Se na boiada eu sou carraço A cama eu sou cruel Whisky, rede, buio Vou cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do rock Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meus cavalos Partindo de milha lasão Peguei a minha cela Espora-lo de chicote Coloquei os cavalos Lá em cima do revoco Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Vou partir pra vaquejada E dá vaquejada pro bar Tuba para o hotel Se na boiada eu sou carraço Na cama eu sou cruel Whisky, rede, buio Vou cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do rock E dá vaquejada pro bar Tuba para o hotel Se na boiada eu sou carraço Na cama eu sou cruel Whisky, rede, buio Vou cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do rock Chama na pisada Seu doidinho Meu parceiro Riva, tatu, tá em voz Esse é moral Graças a Deus Navando no ouvido Partindo do paredão É no lograndor Divulga que é sucesso Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meus cavalos Partindo de milha lasão Peguei a minha cela Esporá-lo de chicote Coloquei o cavalo Lá em cima do rebote Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar Tuba para o motel Sim, na boiada eu sou carraço Na cama eu sou cruel Whisky, rede, buio Vou cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do rock É da vaquejada pro bar Tuba para o motel Sim, na boiada eu sou carraço Na cama eu sou cruel Whisky, rede, buio Vou cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do rock Chama na pisada Esse é o ego dos teclados É ao vivo, hein Chama na pisada Eu tô acerto Platino, barilhão Esse é moral Valeu, sessão Um abraço Uma voz de salvejo Estamos chegando Fiz uma boada no meu caminhão É só putzão É só putzão Depois de pôr o galo Na competição Eu vou curtir a noite Dentro do meu caminhão É muito bem É muito bem É bem já as gatinhas Rondomã O banho de cerveja É farra no caminhão É só o desmandelo Tem saio Tudo teclado Na pegada do vaqueiro É farra no caminhão É só o desmandelo Tem saio Tudo teclado Na pegada do vaqueiro E pra cantar comigo Meu parceiro Zé dos teclados Chama seu Danilo Chega legal É só o desmandelo Chegou o fim de semana Mendo de esmatelo A galera vai descendo Pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top Tem banheiro Tem chuveiro Tem cama dessa lá Frigou, barro, risco e gelo Meu caminhão é top Tem banheiro Tem chuveiro Tem cama dessa lá Frigou, barro, risco e gelo Fiz uma boate No meu caminhão Essa curtição Essa curtição Depois que corrugado Na competição Eu vou curtir a noite Dentro do meu caminhão É só pega, pega É muito beija, beija Galera tá tomando Banho de cerveja Forra no meu caminhão É só o desmandelo Tem Danilo Pisadinha na balada Do vaqueiro Forra do caminhão É só o desmandelo Tem Danilo Pisadinha na balada Do vaqueiro Chama o vaqueiro No Brasil Quem falou que vaqueiro Não tem paredão legal Passando o paredão No gradou Obrigado meu parceiro Danilo Valeu meu parceiro Danilo Que prazer Que alegria Tem você aqui comigo Ei vaqueiro No Brasil Ele é Samir E Samir Música